O girassol é utilizado pelos produtores na entre safra de diversas culturas. E nessa época de florada tem gente aproveitando para conferir as plantações espalhadas pelo Brasil. Só que tem um problema, a aglomeração que isso gera. E sabendo dessa situação, um produtor do sul do país fez o manejo dividido em etapas para que todos possam aproveitar. São 10 mil girassóis plantados, mas esse ano, por causa da pandemia, eles não vão florescer juntos. O seu Dário separou os canteiros e fez o manejo do solo por etapas, justamente para evitar a aglomeração de pessoas e permitir que as flores sejam apreciadas por mais tempo. Fazer isso em três etapas, com uma floração na segunda quinzena de julho, a outra na primeira quinzena de agosto e a terceira etapa, então, na segunda quinzena de agosto. Para a gente aumentar o prazo, diminuir a quantidade de flor, mas aumentar o prazo de visitação. Um respiro a céu aberto em meio ao confinamento. Mas a visitação esse ano seguirá regras. Além da limitação de público na entrada, pessoas com 60 anos ou mais não poderão visitar os jardins. No máximo, comprar uma flor no drive-thru. O proprietário pede que as pessoas mantenham o distanciamento de dois metros e que respeitem as regras, para que os portões dos jardins continuem abertos. Os girassóis de Joinville são famosos, mas esse ano a plantação sofreu com vários imprevistos. Além do ciclone e da seca, os girassóis foram afitados por saracuras, que cortaram os caules em busca de alimentos. E teve ainda um fungo. Para florescer, as plantas tiveram que superar muitos desafios. Um exemplo que parece poesia e pode ser levado para a vida. São 1.500 metros de área plantada, mas se você não tem um jardim desses em casa ou se mora em um apartamento, não desanime. É possível ter um lindo girassol em casa e quem vai passar todas as dicas de cultivo é o seu drive. Na verdade, pegar uma mudinha como esta, na hora de tirar aqui, como ele não é um pacote que dá para rasgar, é um vasinho pequeno, Então, normalmente a gente vira ele um pouquinho assim, e aí sim, claro, vem aqui no vaso, que já tem duas mudinhas plantadas, e faz um berçozinho aqui, e praticamente até a profundidade que ele já está ali no vasinho, e acerta a terra e vem dar uma firmadinha e tal, e aí espera crescer. Atenção, não exagere na água, pois o girassol é uma planta de clima seco. O vaso também deve pegar pelo menos meio dia de sol. Aliás, quanto mais luz, melhor.